Cadê as minhas amigas lindas? Que eu estava com saudade É engraçado, né? Que é um dia que eu fico sem gravar vídeo, gente Parece que eu estou uma semana E aí, hoje pela manhã Eu estava respondendo as mensagens de vocês No último vídeo, né? Os comentários de vocês no último vídeo E aí eu estava pensando, eu falei Caramba, parece que com essas meninas há tanto tempo Parece que a gente é vizinhas, assim, né? Eu sinto falta de vocês É uma coisa muito incrível, né? Ao mesmo tempo eu sei que é algo que Deus preparou, né? Deus preparou vocês pra mim E eu pra vocês Amizade boa, amizade saudável Uma respeita a outra Não tem aqui nos comentários falta de respeito Ou alguém que fica xingando, brigando Graças a Deus Não temos isso aqui no canal Então acho que é por isso Que fico sardade Tô indo pro hospital Vou fazer uma makezinha aqui com vocês Uma coisa bem simples Mas... Eu vou pegar metrô, né, gente? Hoje eu vou de metrô, não vou de carro Então eu vou tentar me arrumar Vou estar usando esse Magix Ó, tá bem calor hoje Tá quente em São Paulo Acabei de tomar um banho Fiz meu skincare E vou passar esse primerzinho Que já está acabando Mas esse primer durou muito, né? Gente, durou a eternidade Ele durou aí Coisa de... Deixa eu ver se tá na validade Tá, até o ano que vem Ó, 10 de 2023 Ele rendeu demais Ele é muito bom, gente Eu uso ele Até assim, ó Tipo, fiz o skincare Aí eu passo ele e fico Porque ele deixa a pele bem uniforme, sabe? Nivelada Não sei explicar Deixa a pele bonita Mas eu vou passar ele agora Antes da base Então, estou indo para o hospital Hoje eu tenho um clínico geral Na verdade Essa semana inteira A gente tem médico aqui em casa As meninas tiveram dentista ontem E estão marcando exames, né, gente? Exame de rotina Que é importante, né? E... Começo do ano a gente faz geralmente No começo desse ano Eu não fiz nada de exame Não fui no médico Não fiz nada E eu falei, não Daqui a pouco a gente tá em julho, né? E eu não fiz nada de exame ainda E tem que fazer sempre, né, gente? Exame de rotina tem que fazer E aí eu vou no médico Hoje eu já tenho um clínico geral Aí... Acho que dia 1º Eu tenho ginecologista Então, assim Uma bateria de exame Um atrás do outro Mas é necessário, né? Tem que fazer Ó, vou passar uma basezinha Vou passar essa daqui A Mate Superfix da Intense, ó Tô terminando de usar ela Porque já já ela passa da validade, ó Já já 6 de 2022 Então, tem que usar, né? Vou passar ela por todo o meu rosto Deixa eu pegar um pincel limpinho Dá dó de usar meus pincéis limpos, mas... É melhor, né? Que daí evita espinha Então, vou espalhar essa base por todo o rosto Ó, espalhei a base por todo o rosto, tá? A minha cor dessa base Deixa eu ver aqui Tá escuro Escuro 1 É a minha cor certinha, né? Esse aqui é a cor certinha do meu tom de pele Gosto muito dessa base Que ela é sequinha Tem uma cobertura boa Dá pra construir camada Mas eu gosto assim, ó Aparecendo as manchinhas Ou até que eu gosto De corretivo eu vou usar hoje Cadê? Tá aqui, achei Vou usar esse daqui da Aquarela, ó Natura Aquarela Pela Cintia Multimarcas Que tem uma loja maravilhosa da Natura Gente, sério É uma loja muito boa online Tá aqui na descrição Tem muita promoção, tem muita coisa legal Vale a pena, sabe? Uma baseada boa lá Vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Tá aqui embaixo na descrição o link da lojinha dela Ou ela entrega pra você nas estações de trens e metrô de São Paulo Ela é ótima Eu senti ótima Vou estar espalhando Esse... Cadê meu pincel? Aqui Espalhando esse corretivo assim com batidinhas Olha Ele é lindo esse corretivo, né? Ele é bonito Ele tem uma boa cobertura Pena que não tem mais, né? A Natura Aquarela Mas o da Natura Una Que é quase a mesma embalagem, sabe? Também é muito bom Que eu tenho pra mim que é quase o mesmo produto Só tiraram da Aquarela e colocaram na Natura Una, né? Na outra linha Olha que bonito que fica a iluminação Vou terminar de espalhar Espalhei o corretivo Vou estar selando com o pozinho Banana da Shiny Colors Abelharainha Eu amo esse pozinho Tá colocando ele abaixo dos olhos Aqui no cantinho do nariz Pego daqui Aí chega aqui Eu venho pra cá Assim Do outro lado também Eu hoje Como eu vou No médico Eu vou fazer um olhinho mais Mais simples Mas eu sei que vocês querem Que eu venha com uma make poderosa aqui no canal E eu vou gravar Tá? Eu vou gravar sua make poderosa É que a maioria das meninas aqui no canal Elas gostam de make mais simples É que cada um tem o seu público, né? E eu percebo que as meninas aqui do canal Gostam de uma make mais simples Mais pro dia a dia É fácil de fazer Mas eu vou trazer pra vocês sim Uma make mais poderosa Com produtos de fácil acesso, tá? Prometo Ó, vou passar um blush Vou usar o meu da Avon Aquele é um blush mais rosinha Deixa eu ver se é um blush mais rosadinho Acho que o da Abelha Rainha tem Embora as meninas pegaram os meus blushes Minhas coisas estavam aqui Ó, peguei esse daqui Que é o rosa delicado Da Abelha Rainha Eu amo esse blush Ele tem uma pigmentação, ó Bem bonitinha Bem delicadinho, sabe? Olha que bonitinho que fica E vocês estão percebendo Que eu tô colocando ele antes do pó Tô usando a pele molhada aqui, ó Pra fixar melhor Esse blush Então, ó Com a pele molhada Dando uma chineladinha aqui Pra poder ficar bastante tempo Eu também vou gravar uns outros vídeos Pra vocês Então eu vou dar uma pesadinha Ó, que bonitinho que ele fica, né? Esse blush é muito bonito Vou agora passar o pó Da cor da minha pele Vou usar esse também da Abelha Rainha Deixa eu pegar outro Pra gente poder dividir, né? Os produtos Peraí Achei Vou pegar esse daqui da Avon Mate Real Aquele é prova d'água Que eu também gosto bastante dele, ó A minha cor desse pó É o 432N Escula, tá? E aí eu vou espalhar aqui embaixo Onde não tá O pó iluminador, ó Vou tirando já o pó Também Esse pincel aqui Ele tem umas cerdas muito molhadinhas Então eu tirar esses potinhos Tinha que ser uma cerdas mais grossa Obrigado o pincel aqui Ó Espalha aqui em tudo Essa base Ele é bem mate Mas eu coloco pó Porque Pra ficar mais cego Que eu tenho aflição E porque eu vou ficar muito tempo Fora de casa, né, gente? O hospital é longe Lá no Cambocê Vou de trem Vou suar no meio da galera No trem Ó, vou pegar esse outro pincel aqui Mais gordinho Pra tirar aqui, ó Vou tirar aqui primeiro Porque eu vou passar uma sombra Então eu vou deixar essa parte aí de baixo Pra sombra não esfarelar Vou usar esse da Ruby Rose Que é aquele Rose Gold Que eu amo essa paleta Ela tem umas cores lindas, olha Neutras Eu sou apaixonada nessa paleta Ela é muito boa Muito bem pigmentada E eu vou colocar essa sombra aqui, ó Essa De fundo Que a gente vai fazer aqui Porque eu não quero nada demais Porque eu vou ao médico, né, gente? Vou ao médico Eu jamais faço uma make dessa Quando eu vou no dentista, gente Porque eles me molham tudo, né? Eles com aquelas maquininhas deles lá Molam a nossa cara toda E se eu vou com uma maquiagem dessa No dentista Eu volto toda manchada Com a roupa toda manchada de base Então eu nunca Pro dentista eu vou sem maquiagem Mas hoje, clínico geral, né? Eu vou maquiadinha Ó Vou fazer um fundinho aqui Com essa primeira sombra Gosto muito dessa sombra Olha, ela é muito bonitinha Discreta Ela é bem discretinha Eu adoro ela Vou com a minha sobrancelha também Pra ter arrumado antes De fazer o olho, né? Maricar um pouquinho assim No começo do olho aqui Eu vou passar essa sombra aqui do lado, ó Que parece um champanhe, tá vendo? E vou vir com ela Quero aplicar aqui no começo, ó Assim Não tem tanta diferença de cor É coisa de Meio tom, assim, sabe? Ó Aí eu volto com esse pincel gordo E passo aqui só pra tirar a marcação E nesse cantinho E nesse cantinho Eu quero colocar o mais escurinho Então eu vou colocar esse daqui, ó Então vocês viram Eu usei esse pra esfumar Esse no começo do olho E esse daqui lá no cantinho Sem muita diferença, sabe? De tom do outro Ó Vou colocar aqui Nesse canto Assim E vou pegar de novo o pincel Primeiro o pincel Pra tirar a marcação Você vê que é um olho simples É um olho neutro Mas que dá muita diferença, né? Ó o cantinho Aí você vê a janela aqui Não para de ficar batendo Depois eu mostro pra vocês Em outra luz, tá? Como é que ficou o olho Mas é só isso mesmo Um cantinho mais Um pouquinho mais escuro Assim Primeiro o pincel Pra tirar a marcação E pronto, gente O olho que eu quero é esse hoje Tá? Vou fazer um olho com vocês E o outro eu faço sozinha Vou passar um lápis nude Na linha d'água O meu da Belle End Que eu uso sempre Ó Vou passar um Um ndizinho Pra abrir o olhar Eu vou fazer o outro olho E já volto pra gente Passar a máscara de cílios, tá? Peraí Pronto, gente, ó Fiz os dois olhos Dois olhos Vou aqui com o restinho Que sobrou do blush Dar mais uma reforçadinha aqui Os olhos ficaram assim Gostei bastante Vou colocar um pouquinho aqui também Do resto E vamos passar a máscara de cílios? Sim, senhora A que eu tô usando muito Por esses dias É essa da Ruby Rose Fuse Ó, a cinza Tô amando essa máscara Ela tem um pincel fininho Assim, ó Que se dá muito bem No meu tipo de cílios, né? Então eu vou passar um pouquinho dela Mais pra tirar O pó mesmo, né? Que fica Nos cílios Pronto, gente Olha como a máscara de cílios Dá toda a diferença Não é? Embora eu tô muito na vibe De ficar maquiada Sem máscara de cílios Mas Toda vez que eu coloco Eu vejo Quão diferente A make fica, né? Você vê que a maquiagem Parece que é outra O olho fica muito mais dramático Fica realmente mais bonito, né? Mas a gente tem Nossas fases E eu tô nessa fase De, por muitas vezes Sair sem máscara de cílios Mas ficou assim O olho pronto Que eu gostei muito Vou passar um iluminador? É festa? Não, não é festa Mas me deu vontade De passar um iluminador Esse daqui é da Belharainha É o Gold E ele é lindo Esse iluminador Olha Só um pouquinho, tá, gente? A pessoa vai pegar A metrô No hospital Tem que ficar de máscara Também E eu tô aqui Me maquiando, né? Por causa de que? Não sei Vou passar aqui embaixo Da sobrancelha Eu ia Preencher minha sobrancelha Mas eu acho que Eu não vou, não, gente Ó Vou ser só assim Vou limpar ela Com cotonete Deixa eu pegar um cotonete Ó Vou limpar ela assim Tirar esse pó Essa base que tá nela E vou dar uma penteadinha Com máscara de cílios Incolor Bastante massa, né? Tira o pó Então já fica mais pretinho, né? E aí a gente vem com A máscara de cílios Incolor Essa daqui da Colortrend Senhorita Avon Uma penteadinha Uma organizada Nessas sobrancelhas E o gel Deixa mais um pézinho Prontinho Tá ótimo, né, gente? Vou tirar essa Outro lado do cotonete Vou tirar essa base Da minha boca Então eu enjunto Bastante base Pra poder passar o batom Que hoje vai ser um batom Da Natura Faces Essa cor É o batom mate H nude Muito linda Ele, olha Não é lindo, gente? Lindo Lindo, lindo Olha Ai, que luxo Sente a rasa Olha Linda Olha que meio que bonitinha, né? Nada demais Porém Bem bonitinha, né? Bem delicada Vou aplicar uma bruma também Cadê a bruma da abelha rainha? Peraí que vou aplicar Vou passar a bruma facial da abelha Porque eu tô achando que tô com aspecto de pó No bolso Então eu vou borrifar ele aqui todinho Meu abanador Cadê? Aí ele tira esse aspecto de pó, sabe? Abana bastante Eu amo aquele negócio de coco Eu acho que eu ainda tenho Ó Esse daqui, ó Eu amo esse daqui Amo de paixão E agora temos a bruma Só que esse daqui é fixador, né? Primer fix Fixa, ilumina, hidrata, desintoxica E tonifica Com o extrato de água de coco Vitamina, cera e minerais Eu amo de paixão esse daqui, gente É muito gostoso Nem sei se ainda tem na abelha rainha Esse daqui eu acho que passou na validade já Vou gravar aquele vídeo com vocês, sabe? De jogar as coisas fora Esse daqui é um que vai pro lixo Porque ele vai Entra em contato direto com a pele Então é perigoso usar ele, tá? Mas a bruma, ó Faz o efeito lindamente Deixa a pele bem bonita Sem o aspecto de pó Ai, tá lindo Tá lindo Vou mostrar a make pra vocês Em outra luz, peraí Pronto, amiga Olha o olho que bonitinho Simples, mas bonitinho, né? A pele também ficou bem bonita O que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam Dessa makezinha simples Peraí pro hospital, né? Que é o que eu vou fazer hoje Gostaram dessa make, amiga? As comenta bastante O que vocês acharam Dessa makezinha, tá? Eu amei Achei que ficou muito fofo E esse foi o vídeo, minha lindeza Comentem bastante Se vocês gostaram Se vocês têm esse produto O que vocês acharam Dessa make Em qual ocasião Vocês usariam essa maquiagem É bem simples, né? Dá pra todo mundo reproduzir em casa Dá pra ir pra uma festa É uma make que eu usaria Em qualquer ocasião Eu acho que ela se encaixa Em qualquer ocasião Comenta aí o que vocês acharam Olha o meu Instagram Vou postar uma fotinha por lá Também dessa makezinha E é isso, minha vida Um beijo nesse coração cheiroso Me desejem sorte Tô indo pro hospital Espero que eu não tenha nenhum Não tenha que fazer nenhum exame Assim mais grave, né? Porque, vai saber, né? Hoje o clínico geral Vai marcar exame de sangue Dependendo A gente tem que fazer Com outros tratamentos Mais a fundo, né? Então fica em oração aí Que vai dar tudo certo E a gente se encontra amanhã No próximo vídeo, tá bom? Te espero aqui Beijão Até lá Tchau